Vai, 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 vai Pode ir pra Elas querem o Caio Pass De demozão, manda pra ela A direção do meu pé, curto, olho, pescoço Lacoste, canto do boné Padrão das partes, negro, tipo jazz Talento, nós tá na pele Rap ou funk Joga na mão que nós toca Fã, titã, cumpruta, nenê Ganha bater de menor Pra XRE Foda você me sentar Quando era duro, meti o bigué Hoje brota, dá uma chance Louca, pedindo prazer Se vai brotar, vai sentar, vai gostar E vai botar só quanto eu quiser Aje das canções no meu pé Corpo, ouro, pescoço Lacoste, canto do boné Padrão das partes, chave, tipo jazz Chega em Belém Fica de canto que faço história E depois relata, tipo os capé Tamo fazendo história Recalcado, chora, vendo nossa glória Bitch, quer dar pra brinque de maloca Mas não queria quando não tinha nada Um, dois, três, quatro Bitch, fica no pé porque andando de pé Já, quatro, meu Deixa de ser santa na minha sinta-feira Grande, muito gostosa Levanta pra nós poder Joga só na mosca Tem uma nossa luz Com um cidad de burro Juliette na cara, tô de Adidas É só meu fulro Aje das canções no meu pé Corpo, ouro, pescoço Lacoste, canto do boné Padrão das partes, chave, tipo jazz Chega em Belém Fica de canto que faço história E depois relata, tipo os capé Aje das canções no meu pé Corpo, ouro, pescoço Lacoste, canto do boné Padrão das partes, chave, tipo jazz Chega em Belém Fica de canto que faço história E depois relata, tipo os capé Adidas Elas querem o Caio Pass Adidas Elas querem o Caio Pass Vem cá de canto que faço história Manda pra ela, seu filho da E depois E depois Trata Manda pra ela, seu filho da Manda pra ela, seu filho da 1 E P E Tchau, tchau.